E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Roberta Polônio E eu sou Rafael, da mamãe Isso aí, e hoje a gente vai falar sobre a escolinha do Rafael Como é que foi esse processo de conseguir vaga E também sobre a adaptação dele Música Música Bom, só pra conseguir vaga Muita gente que quer vir morar aqui Ou que já tá vindo Sempre pergunta sobre como é o conseguir vaga Pra gente foi muito difícil Porque a gente tava desde 2021 Na fila de espera E eu tive que tomar outros rumos Pra conseguir a vaguinha dele E é isso galera Então é mais pela sorte A gente consegue rápido, tem gente que demora Tem gente que não consegue Bom galera, finalmente saiu a vaguinha dele Como vocês viram Saiu no dia 11 de março E ele foi estudar no dia 14 Então foi tudo muito rápido No dia 11 eu consegui a vaga Fui lá ver o material A prefeitura disponibiliza esse material Fui na Secretaria de Educação Pegar o pedido pra escolinha Que é aqui perto Do lado, literalmente E teve muita questão Tipo, ai, por que você botou no integral E tudo mais Aqui a escolinha é integral Então por isso que ele tá integral E foi bom Porque eu preciso trabalhar Então eu trabalho nesse tempo Que ele tá estudando E quando ele tá em casa Eu tô com elezinho Curtindo ele Então é muito importante Tá bom? É Sobre a questão de uniforme Essas coisas A prefeitura não dá A escolinha até tinha alguns Pra tá vendendo Bem baratinho Porque são já usados, sabe? E pra tá ajudando também a escolinha Então eu cheguei ainda a comprar Uma blusinha Só que Esse dia ele veio com uma bolsa Que ele ganhou Ó Mostra o que tem, galera Aí tem, ó Tem essa Que é de bolinha Aí veio duas É, porque é pra não A mamãe precisar comprar Aí, ó Duas assim, sabe? Veio o casaco, galera Só um peixe Uma calça Ó Veio o casaco E a calça Então veio três blusinhas De uniforme E ele arrumou, né? Eu também amei Então é isso É na escolinha também Tem o caixinha escolar E você só dá Se você tiver condição Enfim É Pode enviar vazio Ou se eu conseguir Dar alguma coisinha Você dá Não tem valor mínimo Nem máximo É o que você conseguir, tá bom? É Sobre pública Particular Acho que você já percebeu, né? É No município Então É pública E é isso, né? Filho Como é a sua rotina? Fala pra galera Tem hora pra taquinho Tem hora pra massinha Tem hora pra lavar a mão Pra comer Tem hora pra tudo Isso aqui tem hora Que é pra ir embora Isso aí E a gente fica lá sentada na cadeirinha Bincão Um pouquinho É Pra esperar os pais, né? Aham E quando Que essa Minha mãe Chega Eu Eu pego Eu pego A minha Mala Do Batman E vou Embora Isso aí E sobre o horário É É Dez oito Até Cinco Cinco horas Eu já busco Um Cinco Então A adaptação dele Como é que foi? É A primeira semana Dele Foi Ele começou a segunda Dia Quatorze de março Ele ficou Dez oito A uma hora Da tarde Mas ele nunca tinha estudado É a primeira vez Que ele tem esse contato Com a escola Então ele ficou Esse período Foi super bem Ficou Maravilhosamente Não chorou Não chorou Nada No segundo dia Na terça Ele ia ficar De oito Às quatro Então ele ficou De oito Às quatro Bonitinho E na quarta Já ia ser de oito Às cinco É Pra ver Como que ele ia ficar E tudo mais Já que ele tava tão bem Né Só que Na quarta Ele deu febre Na escola Então me ligaram É Levei ele pro médico Porque ele chegou em casa E vomitou Enfim Ficou dodói E aí Aquela semana Acabou que ele não foi No restante Só voltou na terça-feira E aí ficou bem E tudo mais Não é questão Tipo assim Ai Tá doente Porque não Gente É porque realmente O clima Muita criança Ele não tá acostumado As crianças dele também Vivem doentes Então aqui As crianças acabam Ficando muito doente Ele tava um ano aqui E não ficou doente De nada Mas realmente É muito contato É Gripe Isso, aquilo É muita criança É normal Sabe Pra aqui é normal Mas é claro que isso Deixa de pouco chateado Mas é assim mesmo Até os médicos falam Que uma hora ele vai adaptar A gestão do corpinho dele Vai criar anticorpos E é isso Então uma semana Ele vai Uma semana no hospital É uma loucurinha Mas vai passar essa fase Né filho Tanto que essa semana Ele ficou em casa E amanhã ele tá retornando Né filho Tava dodói Mas tá bem agora E vai pra escolinha Que ele ama demais Né filho Você ama demais Não ama? Uhum É muito legal Uhum Ah Sobre as máscaras Agora não precisa mais É obrigatório Tem o peixe Só que antes O que você tinha que levar Na mochilinha Uma troca de roupa Duas máscaras Limpas E uma ele estaria usando Aí uma garrafinha Escova De dente Pasta de dente A agendinha Então eram essas coisas Que era pra estar levando Agora Só tira mesmo As máscaras Mas é isso galera É Acabei perdendo as perguntinhas De vocês O caso que eu troquei De celular Mas né filho O que você quer falar Pra galera Só pra sua escolinha Todo dia que é sexta Eu vou ir pra escolinha Não é? Ele vai de segunda a sexta Pra escolinha Né? Sobre alimentação Eles dão café da manhã Dão almoço Não Sobremesinha Que é frutinhas Né? Depois do almoço Isso E dão assim Antes de ir embora Dão o segundo almoço Que no caso é a jantinha Melancia Banana Darem mamão Darem Toma e está Uma coisa Que é Laranja Darem Maçã Tudo que é saudável Eles dão Aqui Inclusive Tipo Você não pode Nada doce Tipo Nescau Mucilão Nada Nada disso Só que eu não sei Por que eles não estão dando Morango Mas é isso Então galera Então tanto que paz Que não deu chocolate Nessas coisas Nem o que eles estão dando Não sei Por que eles estão dando É tudo saudável Então ele só come coisas saudáveis Da escolinha Né filho Brinca muito Ele tem duas professores Uma de manhã e outra De tarde as duas Depois da maçã É a hora do patinho Você gosta do patinho? Uhum Que legal né? Uhum Eu gosto da hora do patinho E da massinha Todo mundo gosta Igual eu Viu Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Só pra esclarecer Né? Deixa o like Se inscreve no canal E aperta O link Que tá aqui embaixo Isso aí Pra assistir Novos vídeos Pra vocês não perderem Porque Eu e mamãe Tá postando Muitos vídeos Legais Isso aí Deixe sugestões De próximos vídeos Pra gente gravar Juntinho né filho Porque Nos próximos vídeos Eu tô Eu tô Eu vou tá Gravando os vídeos De briga De briga Uhum De noçado Versus Boneco Viu? Já se inscreve no canal Dele também Fala mil beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau